A minha casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Teu amor. Minha família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Teu amor. O meu trabalho será abençoado, porque o Senhor vai derramar o Teu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o Teu amor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o Teu amor.